Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é grafite. Já me proporcionou muitas coisas boas, muitas pessoas legais que eu fazia mais linda por conta do grafite. Então, fazer o que gosta é a coisa mais linda. Tipo, é força motora. Eu gosto de uma beira de piscina, via, esteira e jornal do dia, chinelo singelo. Corre pro colo e vem com o pai, pra mim isso é viver. Sombra de palmeira, fruta, suco de fruta, desfruta do clima tropical. E vem amor, olha, tem um ninho de beija-flor. E esse calor que tá me lembra Cuiabá. Aí estende a canga, olha ela brincando com as miçanga. Cobertura e hotel, devolui o cacete. Eu que antes mal podia pedir uma no sorvete e venci. Homem, Dom Coleone, Pula, tio, Topic, Lula, filho do Brasil. Alassiello e Ronaldinho, vencedor pra vida. Tipo Senna, tipo Robinho, tipo um emicida. Vê de cima e pôr na rima, mil graus. Quando puder, dois cintos, fim de suíte presidencial. Tua essência ninguém poda. Aí depois que se acostuma com a primeira classe é foda. Vê de cima, pra abrir a visão. A visão, na visão que estiver na missão. Não vai se perder. Ontem amianto, caroa e farpas. Hoje meu canto, lagoa e carpas. Entendam, tenho que viver. Como médicos recomendam pensar. Pra que os negócios rendam. Com menos de ED e mais jurerê. Internacional, futebol, Panamá. Raios de sol, só uma lei vigora. Se não for pra ser isso, então para agora. Eu quero problemas fúteis, preocupações e lúteis. Só Deus sabe o quanto eu lutei. Vendo o mundo dizer não tem. É passar, passar, dom. Hoje eles dizem, cê tem o dom. Fui quem obedece, agora eu sou quem manda. Proveu o que acontece, mas nada varanda. É tipo um trampo social, sério. Tô dando a chance de verem como nasce um império. Com o brilho dos diamantes, que eles tanto diz. Multiplicado dez mil vezes, num olhar feliz. Dá minhas menina, sente o clima. Eu posso comprar Renesí, mas prefiro Tubaína. Aos que apontam, trago a resposta mais louca. Não diz que eu sou marrento, não. Trampa mais e melhor que eu cala a boca. Deixa eu devolver o orgulho do gueto. E dá outro sentido pra frase, tinha que ser preto. A visão, a visão, a visão, na visão que te vê. Na missão, não vai se perder. A visão, a visão, a visão, a visão, a visão. Você tá lá no Moro, se é ilegal, você tá sujeito a pessoas te repreendendo, ou polícia, tá? Na rua você vai mexer com spray, com latex e tal, aqui você pode mexer com acrílica, com óleo, que nem vai, não tem como. Passar por rua, enfim, acho que são bem diferentes, são outras motivações também. Um trabalho seu pode despertar um sorriso, mas pode despertar uma reflexão, pode despertar um soro, sei lá, vai depender muito do que for, assim. E eu acho que vai válido em todas as maneiras, tá ligado? Talvez o mais válido e talvez a busca maior, assim, seja, na verdade, a pessoa não para e falar que não é bonito e tal, mas falar que é fake, mas parar e pensar em alguma coisa. Tipo, gerar um pensamento e não só uma roupa, é só buscar o que eu tenho, assim, bastante, assim, o que é mais interessante. Primeira diferença, talvez, de pintar num ateliê e pintar na rua é o suporte e tal, no muro você tem que, tipo, meu, você faz uma coisa grande e tal, e daí começa a troca. Em relação a técnica, pô, usei tudo, matex, spray, borfador, pincel, eu tô desapegado por isso também, tipo, o que se der pra usar, sei lá, qualquer coisa, tipo, o que couber, eu tô tentando respeitar agora as linhas gerais do meu trampo em termos conceituais, assim, e isso ainda tá se formando, mas vem coisa por aí. Fazer o que gosta é a coisa mais linda. Fazer o que gosta é a coisa mais linda. Obrigado.